A cada dia quando vocês acordarem e olharem um para o outro, você dizer no seu coração, Ed, este foi o homem que eu escolhi e que Deus me deu como um grande presente. E você, Wagner, também dizer no seu coração, esta foi a mulher que eu escolhi, que Deus me deu como presente. Que você seja única na vida dele, que ele seja único em sua vida. Que o Senhor nosso Deus seja generoso, como ele sempre foi com vocês. Nos momentos de alegria e muito mais nos momentos de dificuldades. Música 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 Música